Desistar junto com o comandante Puxa DJ, vamos lá Ai 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 Shady Você já tinha me dado o conselho Estamos ao vivo no Youtube pro mundo todo Brasil não, o mundo Ela pensou Carinha de santa Arrecatada do lar Mas eu avisei aí Lembra que a gente avisou? Te dá um papo aí Olha se tu quer dinheiro E vá trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te dar o cara Olha que amanhecer Pode ir embora E já tem o Uber te esperando lá fora Olha que foi o prazer Já pode ir Olha que se dá saudade Eu ligo pra si Deixa estar Chega o avião Vai pra pinta Tamo junto Comandante seu pai Olha que ela pensou Que ia me enganar Ao vivo Youtube Deixa estar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Olha se tu quer dinheiro Vai trabalhar Filma aí Levante a mão Goiânia Deixa estar Joga a mão Baixinha Baixinha Amanhecer Amanhecer Pode ir embora Amanhecer Amanhecer E já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Amanhecer E pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Olha que foi o prazer Já pode ir Eu tô dançando aqui com meu amigo Davi Ixi, comandante, é demais Já pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi o prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Deixa estar Boa Xando avião Comandante Passinho no papito Isso Vai, rato Bacucinho no paneiro Pode seguir esse bagote aí Olha Se tem uma coisa que a gente gosta de falar muito é de gratidão Esse cara é simples Esse cara é humilde, mas ele foi ousado em escolher o pagode Tem que ser Então a gente tem que agradecer, porque quando mais a gente agradece, mais coisas boas vêm Sem dúvida Vamos agradecer, vamos com o X, somos do Vila Amigos Goiânia Maior palco do mundo, gente Estamos ao vivo no YouTube Joga a mão pra cima, bate na palma da mão e diz Amanheceu E pode ir embora Já tem o Bete esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade com a noite Amanheceu E pode ir embora Já tem o Bete esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade Deixe estar Beba com moderação